E aí galera, vamos aqui mais uma vez agradecendo os amigos que já se inscreveram no nosso canal, que estão curtindo, compartilhando. Muito obrigado. Quem não se inscreveu ainda, não perca a oportunidade de ter Iago e Santiago semanalmente na sua notificação do celular. Então se inscreva. Eu vou chamar na frase, preço melhor, ninguém paga. Será que vão pagar alguma coisa pra mim? Sei lá, mas a gente fez porque a gente viveu muito disso. O povo de São Paulo sabe do que nós estamos falando. É isso aí. Então é o seguinte, hoje, imitation. Imitação pra vocês. Aliás, nós estivemos com ele recentemente com essa dupla incrível que é o Gilberto e Gilmar. Isso. O Gilberto é o maior galã, cara. Nem deu moral pra nós. Cargou pra nós lá no camarim. Nós são referência pra nós, os homens são modos. Deixar aqui especial também, um abraço ao Gênio e Júlio. Sim, rapaziada, gente boa. Muito gente boa. Bão demais. Muito obrigado aí mesmo. E vamos gravar a moda. Quem que nós vamos chamar pra fazer? O Gilberto e o Gilmar, eu quero chamar a Inesita pra cantar uma música. Como a Inesita... Tô com vontade de fazer uma macumbinha, hoje chamar a Inesita. É o Saravá do Iago Santiago. Como a Inesita tinha um programa de televisão, então não sabemos quem ela vai convidar. Então, vamos ver. Pode ser do céu, do inferno, não sabemos. Vamos lá. Assino com o X! Bola! Não sei de onde vim, não sei pra onde vou, perdi a memória, não sei quem eu sou. Estou preso num quarto com grades de aço. Estão dizendo que matei por amor. Não lembro o que fiz, ninguém eu matei, meu nome não sei, assino com o X. Meu Deus, não fiz nada que fosse errado, não sou culpado, me tirem daqui. E aí, Inesita, de novo. Eles pensam que estou fingindo, mas é a mais pura verdade. Perdi o sentido de tudo, minha mente está apagada. Você é rico. Hoje é o dia do meu julgamento Estou doente e não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Felipe Falcão Certamente eu serei condenado Eles pensam que estou fingindo, mas é a mais pura verdade. Perdi o sentido de tudo, minha mente está apagada. É o tal de Paulo e Paulino? Ah! Ah! De Paulo e Paulino. Paulo e Paulino? É, hoje é o dia do meu, vai. Hoje é o dia do meu julgamento Estou doente e não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei condenado Valeu, moça. Curtiu nóis? Curte aí, valeu! Não tenho nenhum...